Música 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 E aí vocês? Também gostaram? Eu senti o Impero Romano, gente, muito mais do que ser um jogo com efeitos visuais incríveis. Rise tem uma jogabilidade incrível, fazendo vocês se sentirem dentro do Impero Romano. É tudo isso, né? Só que o jogo só chega nas lojas de 22 de novembro e eu tenho uma notícia incrível pra dar pra vocês. E vocês podem experimentar ele agora. O Rise, o Xbox One, vocês vão poder experimentar antes de todo mundo. Alguém aqui já se apresentou? Tá? Sim? Não? Alguém quer tirar foto com os comandos? São braços. Alguém quer tirar foto com os comandos? É, né? É, né? Vamos deixar. Vamos? É, menina com você, não tira foto. Vem, papai, vem! Escolhe o outro. 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 Quem está? Ela, lógico. Escolhe quem quer tirar foto com os comandos que você chama. É, menina. Quantos anos você tem aí? Sete. Vem. Escolhe o outro que você quer tirar foto. É, ela também. É esperto, né? Você acha? É lógico, você, quem é aqui? Ô, onde vai manjo? Quem quer? Qual? Por um bárbaro, tá certo? Ó, cuidado que lembrado, viu? Ainda muito longe, nem o chefe, quem é que eu não sei aqui? Oi? O foco não é demorado, hein? Como é que você chama? Qual é que eu gostei de você, a primeira vez que você vem na feira? Não, eu já vou sempre no ano. Tá gostando? Tô, tô, tô. Tô, a gente entrou lá no chefe, por isso. Quem é o chefe aqui? Eu, sou o chefe. Quem é o chefe, ah? Sou o chefe, a gente entrou lá, é. Você trouxe todo mundo. Você já conhece o novo Xbox One? Não, não, eu acho que esse é bom. Claro que você vai gostar. Obrigada. Quem mais, gente? Ela quer, as meninas, né? Com quem você quer tirar a boca? Pode escolher. Com ele é bom, né, gente? Só os meninos aqui, tá? Sim. Obrigada. 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 Qual que você chama? O interessante. Então, como tanto tem? Pois, sim. Você joga bastante? Você tem muito dinheiro? Sim. Quantas horas? Diz a favor. Seu pai? Gil? Seu pai, você não joga. Tudo bem pra você jogar? Tudo bem. Tudo bem. Essa geração tá muito bonita, tá bem? Só ninguém se quer tirar a boca. Com ela, né? Ela é boa, que bom, cara. Que legal da frente? Você acha que ele é bom? Tá certo? Como você chama? Até quantos anos? 15, vem nessa. Vai de mochila mesmo? Com quem? Com ela, ô? Ah, mas aí também, né? Ela é brava, hein? Cuidado. Obrigada. Vem? Não, não, não. Quanto tempo na frente do governo do Rio? Agora é a duas, três horas. Quase horas. Você tá com a gente conhecida? Você já gostou, não? Não, não. Tá certo. Vai lá. Vem, você quer tirar a força. Com as duas, né? Tá certo? Não, não. Você não acha que ela é besta? Tá certo. Isso aí. Com as duas. Você também quer, né? Agora ele vai. Você tava com vergonha, agora vai. Se não for, eu vou levar você à força. Nossa, eu tenho oito ali pra me ajudar. Vem. Vamos fechando. Wesley, ele quer tirar com as duas também? Vamos fechando. Você tímido? É isso? Vai dando a maior força. Quantos anos você tem na empresa? Ingréia, tímido, lindo. Você tem o mais confortável que eu tenho. Ninguém mais? Gente. Quem? Como você chama? Chery. Estou fazendo? Gente. Gente, gente. Quanto tempo por dia na frente do mundo aqui do Rio? Sim. Você joga online ou você joga essa dente? Online. Você sabe que na bora do novo Xbox, você pode jogar por Skype, né? Você pode jogar por Skype, né? Você pode jogar por Skype, né? Sim, sim. Vai lá. Ninguém se quer tirar. Duas, né, gente? Agora ficou pequeno, né? Cadê? 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 Vamos lá mais perto, isso. Cadê? Gente, ó. Última pessoa, tá? Última pessoa. Ó. Como você chama? Jefferson. Quantos anos, Jefferson? 23. Não sei. Quantas horas por dia você passa na vez do Rio? De uma, duas horas. Caramba, já experimentou o meu watchbox? Não Quer experimentar? 3 anos Boa sorte Quer tirar com as duas? Você também Comigo não, gente Aí já é demais Vai lá com as duas, cadê a sua mãe? Boa feliz logo Aqui pra mim, tira Aqui pra mim, tira Não, mas não é eu Não, mas não é eu Quer dizer que tinha alguém ali, não? Que quer tirar também, né? Vai lá, se não é só um amigo Vai lá rapidinho Como você chama? Saulo Como? Saulo Vai lá, vai lá Só um amigo de lá e sacanagem, né? Cadê a Dan? Ah, o menino da fila Ele queria tirar foto pra comida Obrigada, menino Criança, né? Como você chama? Ah, eu amo Ah, como você chama? Oi Oi Você fica muito tempo jogando o dia? É É? Você pode deixar? Você pode deixar? Você pode deixar, menina? Não, pai, eu achei Você pai é bonzinho, né? Então eu vou ser bonzinho Também vou deixar você tirar com todo mundo ao mesmo tempo, uma foto Vai! Oi 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 Oi